Existem peças, coringas, que são capazes de deixar qualquer ambiente, qualquer cantinho da sua casa, muito mais bonitas, modernos e funcionais. Essas peças, elas dão o apoio, o suporte que você precisa para deixar a sua casa organizada. Porque quando a gente fala de beleza, de casa chique, sofisticada, além do design, dos desenhos, dos móveis bonitos, gente, tem que ter organização, bagunça e beleza, elas não andam juntos. Organização, funcionalidade, também estão aliados à beleza da casa e à beleza dos móveis. E essas peças conseguem unir tudo isso, como por exemplo, essa estante. Maravilhosa, um estilo industrial que mistura madeira com ferro. Você pode utilizá-la para fazer divisão de um ambiente com outro, porque é uma peça vazada, tem o detalhe do ripado aqui atrás, que dá um charme. Tem também um gavetão aqui embaixo, porque, gente, é essencial a gente ter apoios para a gente guardar, né? O que precisa guardar na cozinha, na sala, no hall de entrada, enfim, num quarto. A gaveta, ela é sempre muito bem-vinda. Tem as divisões, isso daqui é uma bandeja, olha que legal. E essa bandeja você consegue colocar tanto aqui em cima, quanto aqui em cima. Dá para pôr bebida, dá para pôr decorações, dá para pôr vasos com plantas. Aqui na loja, a gente tem muitos vasos com plantas permanentes, gente. As plantas permanentes de hoje em dia, para você que não tem tempo, que não gosta, não tem paciência, para ficar cuidando da planta, essas plantas permanentes, elas são muito fiéis à realidade. Então, nós temos vasos também, ó, em diversos tamanhos, formatos, que vocês conseguem fazer esse composê, colocar peças, né, de decoração, que tem algum sentimento, algum valor para você. Aqui a gente colocou um Buda, fez uma composição bem bacana. É uma estante coringa e eu tenho a tela no meu quarto, que eu uso para colocar livros, para colocar óleos essenciais. Cada um, você dá a função que você quer para a estante. Além de valorizar muito mais o ambiente. Outra opção é esse mancebo, da mesma linha industrial, super funcional, útil, e ela por si só, essa peça, ela é decorativa. Ela serve para você deixar no quarto, pendurar casaco, pendurar bolsa, deixar no hall de entrada, em qualquer cantinho da casa, às vezes até um ambiente comercial, um ambiente corporativo. Tem essas divisórias, essas prateleiras, que dá para colocar decoração. Gente, tem até um revisteiro embaixo, um revisteiro de couro, estrutura toda em ferro. E ainda esse espelho, que ó, ele até, né, tem várias angulações, né, ele se movimenta. Então, essa peça, ela é super versátil e deixa qualquer cantinho mais charmoso, mais sofisticado. Gente, por falar em cantinhos, uma outra opção, que ela também é muito bem-vinda e valoriza qualquer cantinho, são as luminárias de chão, as luminárias de pé. Elas que são peças que, ao mesmo tempo que decoram, valorizam, também são úteis e funcionais. Temos opções com a base de madeira, com a base no ébano, com a cúpula no linho, a cúpula em palha. Enfim, são diversas opções para você valorizar ainda mais o seu ambiente. Então, eu vou fazer o convite para vocês virem conferir essas peças pessoalmente aqui na loja. Tudo isso e muito mais, venham tomar um cafezinho bem gostoso com a gente aqui na Castelo Móveis Decorações. Nos acompanhem na nossa fanpage no Facebook, no nosso Instagram. E nós estamos localizados na Vida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E nós estamos localizados na Vida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E nós estamos localizados na Vida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E nós estamos localizados na Vida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E nós estamos localizados na Vida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E nós estamos localizados na Vida Presidente de Castelo Branco, número 1212.